Tá ligado naquela mina que não gosta de você? Fala mal do teu cabelo, fala mal da tua roupa Sabe o que que é isso? Recalque! Sabe o que que é isso? Recalque! Toda vez que eu passo, ela joga piada Vai! É recalcada É recalcada É recalcada Toda vez que eu passo, ela joga piada Vai! É recalcada É recalcada É recalcada Não posso fazer nada Se o nosso bonde é pica Reclama com a minha mãe Que ela me fez bonita O bonde da Pocahontas Só tem mina braba Dá um grito no baile Quem odeia é recalcada Vai recalcada Mete o pé Agora o baile todo vai suar essa mandada Vai! É recalcada É recalcada É recalcada Toda vez que eu passo, ela joga piada Vai! É recalcada É recalcada É recalcada Vai! Tá ligado naquela mina que não gosta de você? Fala mal do teu cabelo Fala mal da tua roupa Sabe o que que é isso? Recalque Sabe o que que é isso? Recalque Toda vez que eu passo, ela joga piada Vai! É recalcada É recalcada É recalcada Toda vez que eu passo, ela joga piada Vai! É recalcada É recalcada É recalcada Não posso fazer nada Se o nosso bonde é pica Reclama da minha mãe Que ela me fez bonita O bonde da Pocahontas Só tem mina braba Dá um grito no baile Quem odeia a recalcada Vai recalcada Mete o pé Agora o baile todo vai suar essa mandada Vai! É recalcada É recalcada É recalcada Toda vez que eu passo, ela joga piada Vai! É recalcada É recalcada É recalcada Vai! É recalcada